Em Porto Alegre, decisão do Gauchão 91. O Grêmio precisando da vitória, vai ao ataque Alcindo Livre e passa pelo gorelhão Fernandes e chuta fraco. Vejam só que incrível, a bola toca na trave de Mansinho. De novo o Grêmio, Alcindo lança Caio. O goleiro Fernandes sai e faz bonito, jogando com os pés, olha só. No segundo tempo, Renato e Alex brigam pela bola. E acabam saindo no tapa. Sem discutir, o juiz Carlos Rosa Martins manda os dois para fora, mais cedo para o chuveiro para acalmar. A melhor chance do Inter, Luiz Fernando escapa e serve Cuca. Mas o artilheiro faz o que? Manda por cima. O 0x0 dá o título de 91 para o Internacional, que interrompe a série de seis do Grêmio. O Rio Grande é colorado. De campeão é campeão que estava trancado na garganta dos torcedores colorados. Ação dos anos.